Fala aí galera do YouTube! E aí pessoal, beleza? Ó, vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é o Residencial Village. Já tá praticamente com 95% das obras terminadas. E a gente tá aqui na expectativa pra receber o terreno. Nós compramos um terreno aqui, eu e a esposa. Então eu quero fazer esse vídeo aí pra mostrar pra vocês, né, o terreno aí que nós compramos. Residencial Village. E agora eu vou mostrar pra vocês aonde que é o terreno. Me acompanha! Estamos aí, ó, caminhando pra chegar até o terreno. Vocês podem ver, ó, tudo marcadinho. Os terrenos aqui de... Os terrenos são de 9 de frente por 20 de fundo. Tem terreno de 15 por 20. Tem outros tamanhos de terreno, mas o nosso terreno é de 9 por 20. Então, galera, essa aqui vai ser a nossa futura rua aqui, ó. Do Residencial Village. Esses terrenos são terrenos planejados. É aqui, não... Não pode construir qualquer coisa. É, tem uma norma. Não pode ser feito bar, botequim. Então é bem interessante esses terrenos planejados. É muito legal. E eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo. Bom, pessoal. Tá aqui, então, ó. O nosso terreno é esse aqui, ó. Ele pega aqui de frente. Ele tem mais ou menos 9 de frente. Vai daqui até ali. 9 de frente. E mais ou menos 20 de fundo. Então tá aí pra vocês que gostam de conferir. E... Eu quero mandar um abraço pra você, Genivaldo Oliveira. Quero dedicar esse vídeo a você. Você que tá construindo a sua casa aí, ó. Daqui a pouco nós vamos começar a construir também. Começar a construir a minha casa. E eu brinquei com você numa mensagem aí. Falando que é mais ou menos uns 10 anos pra poder terminar. Mas a gente que luta com muita garra, com muita disposição. A gente que trabalha fora do horário. A gente sabe como que hoje não tá fácil pra gente poder construir. Porque o preço, o custo dos materiais estão muito altos. Mas tá aí, ó. Muito obrigado. Um abraço, Genivaldo. Muito obrigado a todos vocês que acompanham o canal. E fica aí esse vídeo aí pra vocês. Residencial Vilagem. A futura casa do Oliveira Construtor. Confere aí, galera. É aqui, ó. Nesse terreno aqui, ó. Tá aí, ó. A rua. Vai até lá no final. A gente, depois da entrada. Depois da entrada tem uma rua ali. E a nossa é a última rua aqui. Muito obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.